Caramba galera, hoje tá difícil, cara. A gente deu um troco, cara. Meu Deus, vocês não viram o que o Harry fez com a minha amiga, mano. Não, aquele Harry é muito chato. É, mano, aquele cara é chato, né? E pra pensar, ele é o valentão da escola, né? Ele sempre faz bullying com todo mundo, ele sempre tem que tá aqui pra arrumar o plano contra a gente, não é? É, ele sempre usou a gente, ele sempre usou a Beca. Esse cara é muito chato, mano. Nem ele devia estar nessa escola, né? É, é verdade. Você não vai acreditar, depois que ele fez tudo com a gente, quando você não tava aqui, né? Ah tá, depois que ele fez tudo com a gente, acho que deu um troco nele. Só que ele fez tudo com a gente, é isso. Ele faz isso pra gente, pra gente se humilhar também. Mas isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Ai, gente, mas... O que é que você vai fazer agora? Oi, aluno! O que você tá fazendo de lá no seu quarto? Sai pra lá! Sai! Sai daqui! Ah, a gente tá fazendo de lá no seu quarto aqui, né? Sai! Sai, aluno! Sai! 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 Calma! Você troca no marco aqui no quarto de vocês? Ah, você tá fazendo de um quarto? Tem. Tá bom, pode fazer, tá? Tá bom. Ah, você também vai fazer matemática no quarto? Sim. E agora assiste a aula, pessoal. Eita, mesmo, aula! É, hoje é que aula, gente? É, de... De... Sim, se eu vou português ou matemática. Hoje é matemática! Matemática? Sim! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu nem sabia que era matemática. Bora, loco! Bora, bora! Pera, deixa eu tocar o sinal. É verdade. Tchau! Ai, ai! Chegou, chegou! Vou, 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 vou! Vou, vou, vou! Deixa eu deixar eu chegar. Deixa eu ver aí, gente. Hoje é profissões. Chegamos atrasados. Ok. Hoje é aula de matemática. Quanto que é... Que é... Que é... Quanto que é? 8 Mais 8 Ai meu Deus, tá difícil Se eu acho Pena, acho que é 4 Aê, acertou 4 4, sou Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é 10 mais 10? Quanto que é? 3 Mais 1 Ai meu Deus, tá Quanto que é? 2 mais 2 É 3 É 3? É, acertou Caraca Isso daqui Ai Já vai ter um sinal Tchau pessoal Tchau gente Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Sou cagão Sou cagão Agora Caraca Caraca Oi 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 Bora ver alguma coisa Bora né A gente tá um pouco Que a gente tá fazendo Basis de nada Né É É Bora lá Bora Vamos agarrar o achado Lá Lá no No Na cafeteria Bora Aqui a cafeteria Deixa eu pegar o biscoito Beleza Galera Vamos aceitar Bora Nossa Caraca O biscoito daqui é bom Biscoito daqui é bom Né É Beleza Caraca A gente pode fazer uma coisa Né A gente é nessa E E o Harry é popular Mas peraí Mas peraí Tem uma carta aqui Que carta é essa? Não sei Acabou de mandar agora Hum Deu Pera Deixa eu ver Que carta é essa Gente Vê aí né Porque eu não sei De que é essa carta Também nem sei De que é essa carta aí É Já sei Já sei Acho que essa carta É de alguma coisa Tá Deixa eu Deixa eu ler aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Olá Peraí Peraí Deixa eu ver Olá Vem na festa Fantasia Aê Gente Vai ter festa Fantasia Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Que as fantasias Vai ser As 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 Duas 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 Vinte Vinte horas Beleza Eu vou aparecer A gente vai aparecer lá Ok Mas só que isso Antes a gente está Falando em festa Já vai ficar me tecendo Então É melhor preparar nossas coisas Para a festa Beleza Estou preparando nossas coisas Para a festa E Então É Sabe Eu Os meus Meus As Estou Estou Para vocês Ok Vou colocar Estou bem Aqui Beleza Mas agora Temos que ir Para Tchau, tchau.